Mecânica, módulo 2, parte 2, estática dos pontos materiais. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, responsável pela Unidade Curricular. Portanto-se que, neste módulo, proceder à apresentação dos conteúdos relacionados com a estática dos materiais designadamente a decomposição da força em componentes, as componentes cartesianas de uma força, o que são versores, a adição de forças pela soma das suas componentes, as componentes cartesianas de forças no espaço e os elementos caracterizadores de uma força. Decomposição de uma força em componentes. Portanto, podendo duas ou mais forças atuarem num ponto material ser substituídas por uma força resultante, então, uma dada força pode ser substituída por duas ou mais forças que juntas tenham o mesmo efeito sobre o ponto material. Ou seja, portanto, se eu tiver num ponto material A uma força resultante R, ela é equivalente a, no ponto material A, estarem a atuar duas forças P e Q, que podemos dizer que são duas possíveis componentes da qual resulta a força R. Pois, a força R não é mais do que a soma de P mais Q. Como aqui vemos nesta figura, a primeira associada à regra do paralelogramo e esta segunda, um pouco, a aplicação da regra dos triângulos. Estas forças são P e Q, para ter relativamente a R, são usualmente designadas por componentes da força, sendo o processo para a sua obtenção designado por decomposição da força em componentes. Sendo infinito o número de decomposições possíveis para uma força F, há duas situações que naturalmente se destacam. Uma é o caso em que é conhecida uma das componentes, uma força P de uma das componentes, mas eu tenho a força F, que é a força da qual eu quero conhecer as suas componentes e conheço uma das suas componentes P. Como é que eu obtenho a componente restante subtraindo naturalmente as forças F menos P, ou seja, subtraindo P à força F. Como sabemos, subtrair a força menos P é adicionar uma força de sinal contrário e, portanto, se eu na extremidade de F colocar uma força idêntica à força P com sentido oposto, então, unindo o ponto de aplicação da força F à extremidade de menos P, nós temos a força Q como a outra componente da força F. Ou seja, a força F pode ser traduzida como sendo a soma de duas forças P e Q, cujo resultado é a força F. Outra situação que podemos estar perante é que sabemos a força resultante e queremos calcular as suas resultantes, das quais conhecemos apenas a sua linha de ação. Ou seja, eu tenho a força F, sei que as componentes de F estão alinhadas segundo estas duas linhas que passam por A e, então, a resolução deste problema passa, naturalmente, por aplicar a regra do paralelogramo, passando uma paralela a estas duas troças de reta passando na extremidade de F, portanto, uma paralela ao primeiro e uma paralela ao segundo, fica definido o paralelogramo que nos permite obter as forças P e Q que somadas dão F, portanto, a força Q e a força P, cuja soma será a força F. Quanto à questão da definição, definem-se como componentes cartesianas de uma força, as forças em que ela pode ser decomposta segundo direções perpendiculares entre si. Ou seja, para isso, é usual adotarmos um referencial XY no caso plano ou XYZ no caso tridimensional. Este referencial será composto por dois eixos perpendiculares a si e, por isso, é que é designado por componentes cartesianas da força. E, portanto, se eu tiver um referencial plano XY e neles tiver uma força F, eu posso decompor esta força F numa força horizontal e numa força vertical, uma força FX e uma força FY, aplicando sempre a regra do paralelogramo, e aí eu sei que a força F será igual à soma de FX mais FY. No caso plano, os eixos X e Y são, usualmente, obviamente, escolhidos segundo as direções verticais e horizontais, embora possam ser, segundo quaisquer direções, desde que perpendiculares. Considero-se, agora, uma força F atuando na origem do sistema de coordenadas cartesianas X e Y. As suas componentes cartesianas vetoriais segundo os eixos coordenados e que, usualmente, nos designamos por FX e FY, são dadas por, atente-se na figura, FX não é mais do que a projeção da força F segundo a direção X, ou seja, eu consigo relacionar a força F com a força FX através do cosseno do ângulo formado por elas, o θX, ou seja, FX igual a F vezes o cosseno de θX. Por outro lado, eu posso fazer de forma semelhante com a força FY. A força FY é relacionada com a força F pelo ângulo formado entre F e FY, ou seja, pelo cosseno de θY, chamando a atenção que θX mais θY soma 90 graus. naturalmente, a soma de FY com FX dará a força F e, sendo a soma dos dois ângulos igual a 90 graus, eu posso sempre relacionar um com o outro, ou seja, o θY é igual a 90 graus menos do θX e esta diferença de ângulos, como eles somados dão 90 graus, eu sei que o ceno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, ou seja, cosseno θY igual a cosseno θX ou cosseno θX é igual a cosseno θY pelo que o invariante trigonométrico é aplicável a estes dois cossenos, ou seja, como o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno do outro e como nós sabemos que pelo invariante trigonométrico o cosseno quadrado mais o cosseno quadrado é igual a 1, como aqui o cosseno de um ângulo é o cosseno do outro, eu posso escrever que o cosseno θX ao quadrado mais o cosseno θY ao quadrado tem de ser sempre igual a 1 e esta é uma forma que temos de verificar se não nos enganarmos nas contas. Portanto, θX e θY são por isso designados pelos cossenos diretores da força F já que, como iremos ver, nos definem completamente a direção com aquela, a linha de ação em que ela atua. Vejamos agora o que são os versores. Versores são vetores unitários, ou seja, de intensidade igual a 1 utilizados muitas vezes para definir as componentes de uma força segundo uma dada direção. E, portanto, vamos considerar os versores com a direção e o sentido dos eixos X e Y. Estes versores são em geral designados por EX ou EY, ou EZ se for no caso o tridimensional, podendo também muitas vezes na matemática ser representados por IJ ou K no caso tridimensional. Ou seja, um vetor, o EX será um vetor unitário com a direção segundo X, o EY será o vetor oposto e, obviamente, o que nós sabemos é que o módulo do vetor destes vetores destes versores é igual a 1, ou seja, as suas entidades são, as suas intensidades, desculpa, são unitárias e pode ser representado, como eu disse, por EX ou EY ou por IJ ou K para o caso tridimensional em que os módulos destes vetores de IJ ou K são unitários. Qual é a vantagem de utilizarmos os versores? É que tendo presente o conceito de produto de um vetor por um escalar que vimos no módulo anterior, é possível considerar as componentes segundo XY de uma força FX e FY como sendo iguais ao produto dos versores, os tais vetores unitários das direções X e Y pelas intensidades das forças segundo esses eixos. Ou seja, se eu considerar o versor EX, eu posso dizer que a minha força FX não é mais do que a força segundo X, a intensidade da força segundo X que se relacionava com F e com o cosseno do ângulo formado entre F e F de X multiplicado pelo versor. da direção X, ou seja, como F é igual a FX mais FY, podemos então saber o ângulo formado entre F e F e o eixo X, o ângulo θX, e portanto eu posso afirmar que o meu FX não é mais do que F vezes cosθX ou em termos de nomenclatura utilizando os versores, eu posso escrever que é a intensidade de F vezes o cosseno θX multiplicados pelo versor segundo a direção X. Posso fazer o mesmo para a direção Y e, portanto, e obter para a direção Y em função do ângulo θY, obter que a força FY não é mais do que FY vezes, a intensidade de F vezes o cosseno θY vezes o versor segundo Y, ou seja, FY em termos de intensidade vezes o versor dessa direção. E ali representado na figura. Para a direção de múltiplas forças não se pode obter uma solução trigonométrica prática que traduza a regra dos polígonos. Para isso, nesse caso, a solução mais simples é a decomposição de cada uma das forças nas suas componentes cartesianas procedendo de seguida à soma dessas componentes. Ou seja, se eu tiver num referencial cartesiano XY e no ponto na origem atuando três forças uma força P uma força Q e uma força S se eu quiser determinar qual é a força resultante destas três forças a melhor forma de o fazer é decompor a força P nas suas componentes X e Y decompor a força Q e a força P será PX vezes I mais PY vezes J fazer o mesmo para a força Q e obter as componentes QXI mais QY e fazer finalmente o mesmo para a força F e obter SXI mais SXJ qual a vantagem deste procedimento é que a resultante destas três forças a força R que será P mais Q mais S não será mais do que a soma das componentes X de cada uma das forças envolvidas PX mais QX mais SX pelo versor da direção X que é o I mais a soma das componentes segundo Y das diferentes forças ou seja o PY mais o QY mais o SY vezes o versor dessa direção pode por isto afirmar-se que as componentes escalares RX e RY da resultante R de várias forças atuantes sobre um ponto material são obtidas pela adição algébrica das componentes escalares de cada uma das forças envolvidas ou seja a resultante R de várias forças da soma de várias forças não é mais do que a soma das componentes segundo as direções ortogonais X e Y de cada uma delas se o problema for espacial e agora a força F atuar na origem dos sistemas de coordenadas cartesianas não XY mas sim XY e Z as suas componentes cartesianas vetoriais segundo os eixos coordenados X Y e Z respectivamente serão portanto FY será a projeção no eixo Y direto da força F no que diz respeito a X e a Z proceda-se em primeiro lugar à sua projeção no plano horizontal e obtemos a força FH e esta força FH pode por sua vez ser composta nas forças FX e FZ e portanto a força F é o FY mais o FH como a FH está no plano XZ eu posso decompô-la em FX e em FZ portanto FX fará um ângulo com o θX e o F com o eixo X será um ângulo Φ e teremos o FH igual a FX mais FZ e portanto a força F será FX mais FY mais FZ sendo possível ser obtidos a partir digamos assim da força original F decompondo em cada um dos eixos X Y e Z à semelhança do caso plano estas forças FX FY e FZ é possível considerá-las como sendo as componentes cartesianas escalares que afetam os versores das direções X Y e Z portanto os versores EX EY EZ ou se quisermos IJK e portanto estes três versores não é podemos então escrever que a força FX será uma força FX vezes EX a força FY será FY vezes EY e a força FZ será FZ vezes EZ e por isso a força F não será mais do que FX EX mais FY EY mais FZ EZ decomposta nestas três componentes o que pode também ser escrito em ordem de IJK naturalmente compreendido o conceito de força e a sua decomposição em componentes atentes agora como é possível caracterizar com rigor uma qualquer força Para tal importa recordar que as forças são naturalmente definidas pela sua intensidade ou módulo e pela sua direção ou seja a linha segundo o local atual Vejamos então como é definida a intensidade de uma força conhecidas as suas componentes cartesianas no plano ou no espaço conhecidas as componentes cartesianas da força a sua intensidade pode ser obtida facilmente através das distintas expressões se no plano eu sei que a força é decomponível em duas componentes FX e FY que são perpendiculares uma à outra é válida a aplicação do teorema de Pitágoras e consequentemente a intensidade da força não é mais do que a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes da intensidade das componentes ou seja FX ao quadrado mais FY ao quadrado se a força for tridimensional terá três componentes mas que continua a ser válida a aplicação do teorema de Pitágoras mas agora no espaço pelo que eu sei que a intensidade da força será a raiz quadrada do somatório dos quadrados das três componentes FX ao quadrado mais FY ao quadrado mais FZ ao quadrado quanto à direcção da força no plano e no espaço ela é definida pelos ângulos que faz com os eixos XY no caso plano ou com os eixos XYZ no caso espacial sendo os cossenos destes ângulos conhecidos como cossenos diretores da força assim se estivermos no caso plano a força F fará com o eixo FX um ângulo θX que me permite relacionar a força F com a sua componente FX a mesma se passa no espaço haverá um ângulo obviamente no plano que contém o eixo X e a linha de ação da força e nesse plano o ângulo formado entre a força e o eixo FX será o ângulo θX que me permite escrever que FX é igual a F cosseno θX a mesma coisa para o θY o θY será F FY será o ângulo entre a força e o eixo dos Y e poderemos escrever que o F é igual a F vezes cosseno θY ou finalmente no caso tridimensional ainda existe um terceiro ângulo com o eixo Z que será o ângulo θZ permitindo escrever que FZ é igual a F cosseno θZ os valores dos ângulos formados com os eixos cartesianos não são independentes entre si como já vimos verificando-se portanto que no caso plano cosseno θX ao quadrado mais cosseno θY ao quadrado é igual a 1 e no caso tridimensional será cosseno θX ao quadrado mais cosseno θY ao quadrado mais cosseno θZ ao quadrado ter igual a 1 finalmente atende-se que é possível sempre determinar os cossenos diretores de uma força se forem conhecidas as componentes cartesianas da força e a sua intensidade ou seja se nós conhecemos que a força F que tem como componentes Fx e Fy no plano ou Fx e Fz no espaço nós podemos então dizer que os cossenos diretores resultam de imediato em que o cosseno de θX não é mais do que a componente Fx dividido pela intensidade da força F o cosseno de θY será Fy a dividir pela intensidade da força isto para o caso plano e naturalmente se ainda estivermos no espaço e haver uma componente EZ então o cosseno de θZ não é mais do que a componente Fz dividido pela intensidade da força F conclui-se assim mais um módulo desta apresentação em que neste módulo foram abordados os seguintes temas a decomposição da força em componentes as componentes cartesianas de uma força o que são versores a adição de forças pela soma das componentes as componentes cartesianas de forças no espaço e finalmente os elementos caracterizadores de uma força que são versores no espaço as componentes que são as man behaviouras e a emulate o que são nas pessoas que são te